Fui lá no mercado, peguei vários orgutes vencidos, cheirando a podre. E o que eu vou fazer, rapaziada? Vou abrir esses orgutes dentro dessa bacia e vou jogar na cabeça dele quando ele passar lá embaixo, tá ligado? Então bora lá, rapaziada, vamos começar aqui os trabalhos. Vamos tirar tudo, vamos tirar tudo. Sim, até agora, até agora, rapaziada, até agora. Mano, deixa lá, aqui nesse vídeo. Deixa lá, aqui nesse vídeo. Tá com seu negócio lá, tô a fim de comprar uma moto lá, diabo? Hoje, meus amigos e meu amigo Thiago Reis está numa verdadeira guerra de trollagem, rapaziada. Seguinte, fui lá no mercado, peguei vários orgutes vencidos, cheirando a podre. Infelizmente, não tinha mais, só tinha esses. E o que eu vou fazer, rapaziada? Vou abrir esses orgutes dentro dessa bacia e vou jogar na cabeça dele quando ele passar lá embaixo, tá ligado? Mano, esse vídeo vai ser muito bom. Se você gosta muito de trollagem, já deixa muito o seu like. Se você não for inscrito no canal, mano, se inscreve. Porque essa semana, mano, praticamente está sendo inteira de trollagem, demorou? Então bora lá, vamos começar essa trollagem. Mano, vai ser muito bom. Rapaziada, bora? Vamos fazer essa trollagem aqui na parte do Renato. Só que tem uma senha aqui e, mano, eu não sei. Oxi, tá louco, tio? Tô tentando entrar nada não. O Renato, rapaziada, ele tá viajando. A família dele e tudo mais. O Renato também tá. Chama, rapaziadinha. Estou aqui no site da Blaze, mano. Lembrando que o site da Blaze é só pro maior dos oito anos. E você que é maior, mano, vem com nós que hoje eu vou te ensinar a como jogar um novo jogo da Blaze. Primeiro de tudo, você vai entrar aqui no site da Blaze e vai entrar, mano, com esse site lindo, maravilhoso. Tá bom? Mano, não é aquele site que fica travando, que você fica passando raiva na hora de jogar, não. É site de qualidade, demorou? Lembrando que esses aqui são os jogos originais da Blaze. Tem Mines, Limbo. O novo jogo, que é esse aqui, ó. Slite. Esse aqui eu vou contar até um segredo pra vocês já já. Segura. Tem aqui o Global e o Crash também. Seguinte, tem os outros jogos aqui também. Só que hoje eu vou ensinar vocês a jogar o Slite, rapaziada. Todo jogo que tiver esse novo aqui do lado, ele tá pagando bastante, tá? Porque o jogo quer que você jogue e você goste dele. E como que você gosta dele? Você ganha muito, rapaziada. É desse jeito que funciona. Então, mano, tá pagando demais isso aqui e eu vou mostrar pra vocês como. Tô com 5 mil reais na minha conta, 511. E como que funciona esse jogo do foguetinho aqui? Você vem aqui em quantia, você coloca o valor que você quer. Eu vou colocar aqui quentinho. 500 reais. E o alvo que você quer acertar, você coloca aqui. Por exemplo, ah, eu quero acertar 1. Ah, eu quero acertar 2. Ah, eu quero acertar 3. Aí você que escolhe. O que que é esse alvo? Tá vendo esse número de baixo do foguetinho aqui? É ele que você tem que acertar. Se você escolher 2 e cair aqui no 1, você perdeu os seus 500 reais. Só que se cair aqui no 2, no 3, no 4, no 5, você vai ganhar o seu alvo que é 2. Então você vai multiplicar o seu alvo. Então lembrando, quanto mais alto o seu alvo, mais grana você ganha, mais arriscado é. Quanto menor o seu alvo, menos grana você vai ganhar, só que mais fácil de acerto também. Vocês compreenderam como é que funciona o bagulho aí? Bora jogar. Vamos embora, vamos embora. Rodando. Roda o foguetinho. Roda o foguetinho. Roda o foguetinho. Roda o foguetinho. Toma. Toma. Pagou. 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 Pode cair no 10 ou no 4, não tem problema. Meu alvo é 2. Chama. Vai atualizando aqui pra mim, por favor. De 4.600 pra 5.600. Vem comigo, meu irmão. Mano, eu vou tentar aumentar o meu alvo. Meu alvo agora vai ser 3. Porque eu triplifico os meus 500 reais. Vambora. Bora, bora. Acabei de ganhar quentinho mesmo. Se eu perder, não tem problema. Mas vai que eu acerto. Vai que eu acerto, irmão. Vai que eu acerto, irmão. Eu acabei de ganhar. Mano, olha o tanto que vai subir agora. Olha isso. Olha isso. De 5.000 vai pra 6.600, rapaziada. Cê tá doido. Chama. Mano, o que foi isso? Mano, vou colocar aqui 250. E vou tentar de novo o alvo 3. Não sei. Mas, né, vai que. Vai, 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 vai. Boa, molequeada. Tô muito bom, velho. Chama. Mano, só aqui. Nesse momento com vocês, eu já ganhei mais de 2.000 reais. Mano, 7.111. Mano, cê tá doido, meu irmão. Mano, juro? Que isso? Rapaziada, vocês viram como que funciona o jogo do foguetinho? Cê colocou aqui a quantia. Colocou o seu alvo. Deu mais que o seu alvo. Mano, você ganhou. Tá ligado? É isso. Mano, eu vou colocar uma de quentinho. Não, eu vou fazer arriscada. Eu vou colocar uma de 100. Só que eu vou colocar alvo 5. Se eu perder os 100 reais, não tem problema. Porque eu já ganhei bastante dinheiro. Mas se eu acertar a minha alegria de gritar no meio dessa tela, vai ser muitão. Mano, vamos começar esse jogo. Bora, bora, bora. Mano, se eu ganhar, eu vou ficar muito feliz. Não é muito arriscado o 5. Porque também tem de 18, tem de 20, tem de 50. Só que, velho, eu vou ficar muito feliz aí. Vai, 5, 5, 5. Olha, tem de 256. Para, 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 para. Volta, vai. Ah, perdi, senão. Tá bom. Mas se caísse aqui do lado, meu irmão ia gritar tanto. Como não? Rapaziada, vamos jogar outro jogo agora. Vamos jogar aqui o Minens, rapaziada. O Minens é muito massa. Eu vou colocar aqui, quentinho, aqui na quantia. E a quantidade de mina, eu vou colocar 4 minas. Como que funciona o Minens? Ele é um campo minado. É, que eu coloquei aqui, ó, 4 minas. Dentro desse campo aqui tem 4 minas agora. Você que escolhe, tá? O tanto de mina que você quer. Pode ser 10, 11, 5, 4, 18. Tá ligado? Eu gosto de jogar com 4 porque eu consigo achar bastante diamante. Aí você usa a sua estratégia. Quanto mais diamante você acha aqui, mais multiplica o seu dinheiro. Então, se você for achando diamante aqui, só você pegar o seu dinheiro e tirar. Se você for ganancioso e, pum, estourar uma bomba, perdeu o dinheiro que tá aqui na quantia. Vocês entenderam como funciona? Vambora. Bora, começamos aqui o jogo. Um diamantezinho. Dois diamantezinhos. Ó, com dois diamantes já estamos com 660. Três diamantezinhos, 800. Já estamos com 300 de lucro. Já podia parar? Poderia, mas eu sou ganancioso. Chama. Quase mil. Chama. Cinco diamantezinhos. Tá com 1.200 já. Já dobramos, hein? E aí, para ou continua? Ah, aí vou mais uma só. Aí, boa. Mais um minho, hein? 1.500. Ah, não. 1.500 tá bom, né? Hora de parar, né? Eu paro ou continuo? Tá bom, agora eu parei. 1.900 reais. Parei muito, muito. Coloquei 500 e arranquei 1.900. Chama, rapaziada. É desse jeito. Estou com 8.400 na minha banca, rapaziada. Lembrando, se eu tivesse pegado a bombinha, eu ia perder. Lembra que eu não perdi. Vamos mais um minho? 1. 2. Bomba. Tá vendo? Perdi. Bora mais um minho. De quentinho. 2. 3. Boa. Você vai fazer uma carinha, ó. Aqui. E aqui. Uma que eu nomei. Pronto. Tirei meu 1.500 reais. 8.900. Tá deles. Tá bom demais na conta, meu irmão. 8.900 reais. Quase 9.000 reais. Vamos jogar outro jogo aqui pra vocês verem? Vou jogar o dobo. O dobo é top. Eu gosto do dobo. Vou colocar aqui, ó. 1.000zinho. No vermelho. E também eu vou colocar 50 no branco. Olha, caiu o vermelho agora. Ó, coloquei 1.000 no vermelho. Vou colocar 50 no branco. Lembrando que o branco é vezes 14. E o vermelho e o preto é vezes 2. Mano, pra mim tem que cair o vermelho ou o branco. Vambora. 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 Vermelho. 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 Linho. Chama. Ganhei mais 1.000 real, rapaziada. Ai, mano. Ó. 9.900. Aí só... Eu vou vir aqui no Crash. Vou colocar aqui 50 reais. Só... 100 reais aqui no Crash. Vamos bater 10.000. Tô batendo 10.000. Vambora. 10.000. 10.000 redondo. Vambora. Vambora. Como funciona o Crash, rapaziada? Aqui, ó. O gráfico subindo. Pronto. O gráfico tá subindo. Tá multiplicando o dinheiro que você colocou na quantia. O gráfico parou de subir. Crashou. Perdeu. Entendeu? Tem que retirar o dinheiro antes de você perder. Aqui tá bem. Olha. Olha. Aqui tá indo bem. Aqui, ó. Ai. Eu só preciso chegar a 2x. Aí. 2x. E já fico feliz. Bora. Bora, 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 bora. Já vou arrancar. Já vou arrancar. 2x. 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 10.000 reais. 10.000 reais. Vem pro peito do pai. 10.000 reais. Ganhei duzentão aqui agora. E o saldo tá de 10.000 reais, meu irmão. É isso, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Mano, se você ainda não joga, mano. Vem com nós. Ó, pra você fazer o depósito e cadastra facinho. Entra aí, se cadastra. Vem depósito. Faz em modo Pix, que é o mais recomendado. Cai na hora pra você começar a jogar. E, mano, não fica passando raiva em outros lugares aí, não. Porque, mano, esse site aqui é top. Lisinho, bonitinho, gostoso de jogar. Não ficar travando. E lembrando que aqui tem um suporte 24 horas, 7 dias da semana pra te ajudar e te atender. Se caso você tenha alguma dúvida, demorou? É isso, mano. Vem cá, melhor. Vem cá, Blaze. É nóis. Valeu. E bora pro vídeo. Mano, vamos tentar ir pro quarto do Renan. Porque essa colagem... O do Renan não tem senha. Se não der certo, mano, a gente vai ter que subir em cima do telhado, tá ligado? E eu tô pensando em fazer dessa casa do Renan. Ai, quarto, mas ficou massa. Eu não sei se você não me mostrou pra lá dentro. Bonitico, hein? Tá massa, hein? Nossa, tá ficando gostoso. Bora lá. Daqui, ó. Oxe, que pantufa essa. Que isso? Legal, hein? Senta aí. Ou dá pra fazer por aqui. Mano, vamos pular pra lá? Bora. 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 É, tem que ser a do Renan, até o melhor. Cuidado, Leonardo. Já cai nesse vídeo, amor. Não, não, não. Gente, não passa isso em casa. Se você morrer, eu posso ficar com seus tênis? Não. Ah. Boa. Segura, rapaziada. Passa aí. Oi? Ah, muito fácil. Oi, você fez de uma maneira boa. Sem morrer. Sem morrer. Vamos embora? Mostra que é perfeito. Rapaziada, não façam isso em casa, amor. Não pula a janela, uma, pula a outra. Seguinte, aqui é a grande trollagem. Mano, tá preparado? Lógico, sim. Mano, olha aqui. A visão é essa. Na hora que o Thiago aparecer aqui embaixo, ó. Na hora que ele passar pra cá, eu vou jogar esse balde de orgulho na cabeça dele. Então, bora lá, rapaziada. Eu vou começar aqui os trabalhos. Vou tirar tudo. Vamos tirar tudo. Bora. Tá chegando. Vou abrindo. Boa, boa, boa. Mano, olha o cheiro disso, irmão. Que cheiro pedido, velho. Nossa, mano. Mano, abre o direito do gramado. Mano, eu vou deixar com o plástico e tudo, velho. Com o plástico e tudo? Tudo bem que agui certo, moleque. Nossa, é certo. Mano, esse gelo tá muito ruim, rapaziada. Cuidado cair. Ah, tem mais um? Tem mais dois. Rapaziada do céu. Vocês não sabem o cheiro que tá aqui, velho. Mano, tá muito bom isso aqui, velho. Tem uma torneira pra levar a mão. Dá pra ficar assim, né? É. Nossa, que ruim. Mano, tá muito pedido, rapaziada. Vocês não estão tendo noção. Tá até ralinho o bagulho, hein? Nossa, o bagulho tá esquisito, rapaziada. Olha o jeito que tá. Very good, ó. Pega ali a cama. Ih, como você vai pegar? Ixi, foi no meu pé. Rapaziada, se liga só do jeito que tá isso aqui, mano. Juro. Tá uma coisa muito, muito ralinho, ó. Olha o cheiro que o bagulho tá. Mano, tá sentindo mesmo. Juro. Nossa. Tá fedor, mano. Eu acho que essa aqui vai ser uma das maiores trollagens dessa casa, rapaziada. Eu acho que nessa trollagem ele vai pegar. Ele vai ficar na maldade. Ele vai ficar na maldade. Rapaziada, essa casa a gente pegou e não fez trollagem, tá ligado? Ainda não tem as trollagens mais da hora da casa. Essa aqui eu acho que vai ser a trollagem mais da hora da casa, mano. Vai. Juro. Vai ser a mais top até agora, tá ligado? Vamos nessa. Só vamos esperar o Thiago chegar. Vai. Rapaziada, eu já combinei com o tempo. Você tá lá embaixo. Ô, James. James. É agora, parceiro. Pega o celular. Bora, bora. É agora, é agora, é agora. Já combinei com ele pegar o celular, rapaziada. Ó, chama o Thiago e troca uma ideia com ele. Chama ele, de boa, de boa. Começa a falar de moto, qualquer coisa, mano. Mas fica bem aqui, ó. É, bem aqui, mano. Eu acho que o James vai tomar de tavela o alcurtizado. Também. Vai ficar ligeiro. Você fica um pouquinho mais pra trás, hein? Um pouquinho mais pra baixo. Isso, aí, aí, aí. Aí, aí, é perfeito. Nossa, é agora, é agora, rapaziada, é agora. Deixa o like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. Eu vou contar pro seu negócio lá. Tô afim de colocar uma moto lá, viado. Cheguei. E agora é a coisa, né? Que matem-me, porra, mas eu tenho que ir. Ai, cara. Dá pra pensar pegar uma moto, velho, uma CBR igual a suja. Você sabe, cara? Como assim? Ah, tô pensando em comprar uma CBR. Você é um atalho! Ah, é uma chuva de lente compensado! Viado do céu, você não tá ligado. Seus erros, ela tá no papo! Para, é que... Guerra de trollagem, meu parceiro! Esqueça tudo! Vai ficar um tijolo nas minhas costas, Viado. Ah, eu me acolo! Ah, filha da apoia, mano. Dá um pia, editor. Filha da... É disso que eu tô falando? Seu... Parabéns! Seu... Zé Ruiar! Filha do céu, você tá aparecendo... Mano, olha esse. Filha do céu, você tá... Fica, vai passar. Sente o cheirinho da sua roupa, sim? Sente o cheirinho do melado. Ah, o que tá? Hã? Perdoa essa bosta, esse negócio. Mano, esse orgulho tá vencido pra uma cota, rapaziada. Mano, olha isso. Não, não, ó... Nossa! Grudou no dia. O que grudou, velho? Grudou, Viado. Mano. Mano, empresta uma toalha aí que eu vou pular na piscina. Não, pula, pula, fica de boa. É nóis, tamo junto, hein? Valeu, falou. Valeu. Vamos sair por aqui, burro. Dá pra sair por aqui agora. Por que a porta? A porta abre por dentro, normal. Ah, tá. Vambora. Que burrito. Era de simular. Mano, vambora, rapaziada, viu? Vambora. Vambora, vambora. Fechou a porta, senhor. Fechou? Nossa, vamos ver. Mano, olha o cheiro que tá aqui, meu irmão. Olha isso. Mano, acabou com o chão. É muito pedido. Olha como ele tá ralinho. Olha. Nossa. Olha a cara dele. Que toalha o que, meu parceiro? O que? Essa toalha lá. Vamos pegar a toalha de ser. Aliado, eu tô me grudando. Olha aqui, meu irmão. Esse dinheiro dele não mexe, ó. Você esperava? Secou. Você esperava dali um monte de orgulho? Não, viado. Ele ficou uma conversa. Ele ficou, opa, eu falei, aquela moto. Eu falei, que moto? Tipo, eu falei, ah, mano, o cara tá me chapando, cara. Falei, o que esse cara quer? Ele vai começar a inventar coisa de moda. Eu falei, ah, não. Viado, eu juro, você parecia um tijolo lá no canto. Pô, na hora que você passou, você ficou muito longe. Aí eu não derramei, assim. Mano, eu pedi assim, ó. Mano, eu juro, eu quase dei um pulo, assim. Porque você parou longe. Eu pensei que ele ia pegar. Pegou bem assim. Viado, eu juro que você que tava pesado. Pesou, tipo, no meu ombro. Fez assim, ó. E eu ia jogar tudo com os plásticos. Já vi que eu não joguei. Por quê? Ia jogar com o passeio. Porque aí o plástico ia ficar mais pesado. Ele, meu irmão. Eu achei que o plástico não ia estourar. Ah, não, duco. O plástico, ó, aberto. Ah, não é nada. Para, tá. Não ia pesar nada, não. Nem vem aqui pertinho na piscina, assim. Pra mim te mostrar uma coisa. Ah, essa nova piadinha antiga. Olha, mano, fica de costas, Thiago. Só pra me mostrar. Rapaziada, olha só as costas do Thiago, mano. Olha isso. É que você errou. Você errou. Não, eu joguei nas costas. Você passou do grau. Se estivesse aí de cima da minha cabeça mesmo. É, isso é legal. Nossa. Aí eu ia matar. A tua sorte que pegou, tipo, tá ligado? Metade do grau. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like. Tá tendo guerra. Tá tendo guerra nessa cara de trollagem, mano. Se você tá gostando, deixa o likezão e se prepare para a próxima. Porque, mano, o bagulho tá louco. É isso, valeu, falou e fui.